Quem ao invés de gastar caloria tá querendo ingerir. Essa tem aqui no Porco no Rolete, um evento do Rotary Club, Pouso Alegre Sul, que já acontece na sua quinta edição. E é neste final de semana, domingão, do meio-dia às três da tarde, o convite é de R$100 e é um evento beneficente, como conta o presidente do Rotary. Alô pessoal de Pouso Alegre região, Guilherme do Rotary Club de Pouso Alegre Sul. Passando aqui hoje pra fazer um convite mais especial. Domingo, 7 de abril, vai ser realizada a quinta edição do Porco no Rolete. Música, comida boa, chope à vontade. E o melhor vai ser em prol do Educandário e do Asilo Betânia. Quem não conhece o Rotary? O Rotary é uma instituição filantrópica com mais de 100 anos de existência e que tantos projetos sociais faz pelo mundo inteiro. Então pessoal, vamos lá, vamos unir forças, vamos ajudar essas duas instituições, o Educandário e o Asilo Betânia, que tanto faz pra sociedade. Local de venda dos ingressos antecipados, Mercadão das Baterias, papelaria, papel picado, Royal Face, Alugue Brasil. Os ingressos também serão vendidos no local. O evento vai ser no Educandário, começa ao meio-dia. Lá é Rua Adolfo Olinto, esquina com a Bom Jesus. Então vamos lá, pessoal, vamos unir forças e vamos ajudar essas duas instituições que tanto faz pra gente. Muito obrigado, vamos lá. Espero vocês lá. Bem, agora eu vou falar de outro evento e esse é amanhã. A Terra do Mandu vai estar lá, vai trazer a cobertura. Gente, um evento inédito em Minas Gerais. Ontem você conferiu a reportagem que mostra a estrutura do evento. Aí o Iratan tá colocando pra você acompanhar. É a violada Chora Me Liga, que tem o nome aí dessa famosa música da dupla João Bosco e Vinícius. Eles começaram com esse evento que percorre o Brasil no ano passado. Sabia que é um evento recente, a gente pode falar que novinho, bebê. Vai fazer um aninho ainda mês que vem esse evento. E é um evento muito top. Ele tem mais de 10 tendas diferentes de gastronomia com vários pratos. E tem ainda muita música boa, gente. Então é um evento 100% open food. Lembrando que ontem a gente mostrou até o camarote Bechogue, que é um camarote que já estava com as vendas limitadas. Eu acho que até já esgotou, viu? A desse camarote, que foi um camarote colocado depois. Um evento pra 1.800 pessoas apenas, pra ficar uma festa bem familiar, bem gostosa, pra pessoas de todas as idades. E vai ter costela fogo de chão, nhoque de abóbora molho e sugo, sanduíche de pernil e choripan, steaks de parrila com chorizo e ancho. Olha só a carne boa, hein? Olha só, tem uma coisa a dizer. Vai engordar pra caramba. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Ah, então vai ficar com as nobriguinhas assanhadas aí. Vai comer só amanhã, viu, Iratã? É claro. Galinhada, hambúrguer, pirarucu, frango atropelado e brigadeira de colher. Até sobremesa tem. E a inconfundível paeja, Chora Me Liga, que vai ser feita por João Bosque e Vinícius no palco, gente. Como ontem a gente ainda trouxe aqui no Mando News, com o Augusto, um dos organizadores, eles vão trazer três músicas inéditas pra população de Pouso Alegre e região. E tem muita coisa, né? Porque é festa com bebida liberada. E ó, atenção dos ingressos, que pra quem ainda não tava sabendo, o setor open food, que é a pista, que é o curtição, tem todas essas estações. No setor open bar, que é bebida e fumaça, tem o open food e tem ainda perto do palco bebidas à vontade. O camarote baixega, que é aquele que eu tô na dúvida, se já acabou, já acabaram os ingressos. Ao lado do palco ainda tem até garçom e é limitado para apenas 60 pessoas. Gente, eu não sei o que aconteceu comigo. Por que eu tô com uma fome? E o Iratan tá só com a lombriga sonhando hoje, gente. Meu Deus do céu!